Agora é diferente, é muito diferente e realmente é uma pena que se estacava por causa de uma. Há uma porque a volta é diferente. Já tem que se procurar caminhos bons para os tradutores passarem. A outra, porque já não é como era, porque vinha-se mesmo à altura, na altura do Sírio ser entregue, chegávamos aqui por lá das 5 horas, mais ou menos. Como eu disse, estava lá o pessoal todo em cima à espera, era uma precisão para ir baixo. Depois dava-se a volta, o pessoal acompanhava sempre o carro, dava-se a volta os animais. Um ano houve aqui um grande fogo. Como eu disse, os foguetes eram muitos. E faziam a entrega com 12 e 12 foguetes. Um ano, ali, a gente chamava agora da área, batizado para a Calçada das Lares, para a gente ter a Estrada das Lares ali por ali abaixo. Houve uma folha de um foguete que foi para o pé dos outros, perdeu aquilo tudo, houve aí uma coisa. Mas não foi por isso que ganharam medo e continuaram na mesa. Agora não, nem foguetes há. Os bailes deixaram de se fazer, e essa é a tradição que se mantém por causa de ir lá acima e ir para baixo nos mesmos dias. Mas já não é feriado no nosso sítio, porque cada qual tem o seu emprego, cada qual está mensal. São mesmo as quintas, agora já são mensais, é muito diferente do que era a gente poder largar o trabalho, deixá-lo dois, três dias ou quatro. Porque agora é pronto, é tudo mensal e agora já não deixam os trabalhos assim. Antigamente, quando eles tinham os animais lá em cima mesmo para venda, venziam tudo. Os animais gostavam e os que vinham para fazer a feira. Agora já não é preciso, não há animais. E aí E aí